Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo Por cá seu amigo Romulo Cássio, o prazer está falando contigo, continuamos por cá, nas terras italianas Olha só que imagem bonita aí na frente, então, vem comigo Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Estamos aqui na região da Autoestrada del Soler, próximo a Cipriano, Ciprano, Ciprano, isso mesmo, Ciprano E estamos seguindo a nossa rota até Nápoles, onde iremos descarregar e até chegar lá eu vou mostrando para vocês aí os trechinhos E espero que você goste, olha só que lugar bonito Aí à frente temos, logo à esquerda É, deu uma desaparecida, cadê, 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 cadê Aqui do lado esquerdo temos as montanhas E elas já estão se preparando para o manto branco É, mais um mês aí, provavelmente isso aqui vai estar tudo branco, meu amigo, tudo branco Então é uma questão aí de dias Para que a neve chegue e tome conta de tudo Agora a temperatura de 17 graus Nesse horário geralmente a temperatura começa a cair, né E o negócio complica Estamos na região agora de Cofélice Cofélice Uma região bem plana Essa autoestrada de Solé Ela é uma linha reta, cara Ela é uma linha reta E você não vira Não vira É uma região muito bonita As folhas já estão ficando amareladas, né Porque o inverno está chegando Mais alguns dias E essas árvores estarão Nuas Olha aí as montanhas Já estão Isso aqui no inverno fica tudo branco Tudo branco Tem uma cidadezinha ali no meio Rosca Seca Acho que é isso mesmo Rosca Seca É o nome da cidade É desse jeito Olha lá Olha lá Montanhas de um lado e do outro. Olha aí, bela Itália, bela Itália, nós estamos a 119 km do cliente, só que não vamos ter horário para chegar até lá, então vamos parar na próxima área de serviço e amanhã a gente prossegue numa batida só até o final. É uma região bem bonita essa aqui. Agora estamos próximo às cidadezinhas de Castrocello. O Castrocello. Após quilômetro, saia da rodovia, depois, depois chegue ao ponto de passagem. Saia da rodovia, depois, depois chegue ao ponto de passagem. Vamos ver se dá para fazer a nossa pausa por aqui. Essa é a vida de um caminhoneiro aqui na Europa. Vamos ver se tem área para caminhões. Parece que tem. Caminhões para cá. Olha só, bem organizado. Vamos ver se tem banheiro para tomar banho. Vamos ver se tem um espaçozinho para mim. A 180 metros, dobre à direita. Porque vai chegando o horário, acaba os espaços. E eu acho que já não tem mais espaço. Tem um espaço aqui, mas o cara está atravessado. Vou ter que entrar do outro lado. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. O banheiro ali, ao invés de ter parado de forma correta, ele parou atravessado. Mas eu dou a volta por cá e paro de ré. E por cá nós vamos ficar. É isso aí. Maravilha. É isso aí, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse pequeno trechinho que nós fizemos. Estamos aqui bem ao lado das montanhas. Vamos ver se essas montanhas vão me deixar dormir essa noite, né? Porque onde tem montanha, tem muito frio. É frio e vento. Mesmo você estando no meio das montanhas, tem muito vento. O vento chega a balançar no caminhão. Parece que você está num berço. Chega a ser bom, né? Porque você se sente um bebê, né? O tempo todo balançando para lá e para cá. Então... É... Olha lá as montanhas. É... Esse aqui no inverno fica tudo branco, cara. Esse pátio aqui desse posto fica todo branco. Então, é assim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com os amigos. O like, não esqueça. E estamos juntos aí para o que der e vier. Grande abraço. E até o próximo. Valeu!